Olá, meus queridos amigos e amigas do YouTube, como é bom ter vocês aqui comigo mais uma vez. Neste vídeo aqui, estou trazendo para vocês as três moedas do Sesc Centenário da Independência. É de um cruzeiro de níquel, a de 20 cruzeiros de prata, com esse brilho fenomenal, e uma que eu não tenho, claro, de ouro, de 300 cruzeiros. E eu vou estar mostrando aqui no catálogo o valor das três. Claro que essa de ouro aí teve 50 mil exemplares. Então, tem 50 mil pessoas Brasil afora com essa moeda. E a pessoa não sabe a vez do seu real valor, certo? É a moeda de 16 gramas de ouro, 28 milímetros. E tem 50 mil por aí. Foram feitas. Então, existe. E vou falar sobre a moeda de prata também. Que a prata já foi a quantidade mais alta de cunhagem, foi 502 mil. 502 mil. Então, tem pelo menos 500 mil moedas por aí Brasil afora. E temos a de um cruzeiro, porque tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Teve uma cunhagem bem maior. 19 milhões, 999 mil e 800. Só que tem moedas diferentes aí que mudam o seu valor. Aqui na borda dela, deixa eu mostrar logo na borda dela, para não perder tempo. Está escrito aqui, SESC. Não sei se dá para ver. SESC Centenário da Independência aqui, na borda. Então, tem uma moeda dessa que veio sem isso na borda. Então, muda. É uma moeda totalmente lisa. Tem essa escrito na borda. Parecido com a moeda de 50 centavos atuais. E tem uma lisa. Então, uma das duas tem um valor de preço incrível. Estarei mostrando. Queria agradecer antes de todos vocês aí. Passei antes dos 55 mil inscritos. Caminho. É contagem regressiva para os 60 mil. Já estou começando a separar as moedinhas. Vão ser seis brindes. A primeira vai ser essa aqui. Eu já mostrei ontem. Essas três moedas aqui. De 500, 1.000 e 2.000 réis. Do Machado de Assis. Do Tobias Barreto. E do Florino Peixoto. Botei as três. Porque as três é do centenário do nascimento deles. E as três são de 1.939. E elas só foram coentras nesse ano. Apenas 1.939. Então, tem gente que tem uma. Não tem a outra. Tem duas. Não tem muito. Então, eu vou sortear as três juntos. Quem ganhar vai ficar com a coleção completa. Certo, pessoal? Então, vamos para o catálogo. Começando aqui pela moeda de ouro. Moeda muito linda. 50 mil peças total. 1902. O valor dela. Flor de Cunha, 2.850. 2.850. A de um cruzeiro. O detalhe está aqui. Está vendo? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, olha. Borda lisa e borda escrita. Então, a borda lisa vale mais. Ela normal vale isso. 15 reais. A borda lisa, lisa, ela já vale 250 MBC, 300 Soberba e 450, uma flor de cunho. E saíram umas também com campo espelhado. Isso aqui é o campo espelhado. E aqui o alto relevo fosco. 450 reais também. E a de prata, de 20 cruzeiros. Quantidade aqui. 502 mil peças. A normal vale 80. E a módulo maior, a flor de cunha, vale 220 reais. Então, a menor e a maior. Então, para finalizar o vídeo, agradeço a todos pela atenção dispensada. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. É uma linda moeda essa de prata, né? Linda, linda, linda. Meu Deus do céu. O Brasil já fez coisas lindas. Agora, imaginem a de ouro. Flor de cunho. Isso é uma coisa fantástica. Nota seamericana. Eатьira da realise.